A banana, excelente fonte de carboidrato e potássio. A aveia ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. O terceiro alimento que podemos indicar aqui para vocês é a nozes. As nozes são ricas em ômega 3. Além de ser uma excelente fonte de gorduras saudáveis, o abacate também é rico em vitamina do complexo B. Pode estar te ajudando a adquirir mais energia de forma natural. É o espinafre, rico em ferro e vitamina do complexo B. Alô a todos do canal Aupa Enfermagem. Esse é o nosso quadro de saúde e bem-estar. Hoje nós vamos abordar 7 alimentos que aumentam a energia no corpo. A banana aumenta a energia do corpo. As nozes fornecem a energia de forma saudável para o nosso organismo. As sementes de chia são uma fonte de energia de longa duração. Se você quer saber mais sobre os 7 alimentos que aumentam a energia do corpo, fique até o final desse vídeo. E não se esqueça, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Se você está buscando uma maneira natural de aumentar sua energia durante o dia, o alimento pode fazer toda a diferença na sua vida diária. Confira alguns alimentos que são verdadeiros aliados para dar aquele impulso na disposição e aumentar, assim, sua energia durante o seu dia a dia. O primeiro alimento, a banana, excelente fonte de carboidrato e potássio. A banana fornece energia rápida e duradoura, perfeita para antes e depois das atividades físicas ou exercícios físicos. O segundo alimento que podemos indicar aqui para vocês é a aveia, rica em fibra solúvel. A aveia ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estável, evitando picos de energia e fadiga. O terceiro alimento que podemos indicar aqui para vocês é a nozes. As nozes são ricas em ômega 3 e fibra, fornecendo energia de forma saudável. Um punhado pode ser um ótimo lanche entre as refeições. O quarto alimento que podemos estar indicando aqui para vocês é o abacate. Além de ser uma excelente fonte de gorduras saudáveis, o abacate também é rico em vitamina do complexo B, que ajuda na produção de energia. O quinto alimento que pode estar te ajudando a adquirir mais energia de forma natural é o espinafre, rico em ferro e vitamina do complexo B. O espinafre contribui para a produção de energia e ajuda a combater a fadiga. O sexto alimento que podemos estar indicando aqui para vocês é o chá verde. Além de conter cafeína, o chá verde é rico em antioxidantes, que ajudam a combater a fadiga e aumentar a energia. O sétimo alimento que podemos estar indicando aqui para vocês são as sementes de chia, ricas em ômega 3, fibras e proteínas. As sementes de chia são uma fonte de energia de longa duração e podem ser adicionadas assim em iogurtes e saladas. Lembrando que é sempre importante manter uma alimentação equilibrada e variada, combinando esses alimentos com uma dieta saudável. Experimente assim incluir esses alimentos na sua rotina e sinta o aumento de energia no seu dia a dia. Portanto, esses são os sete alimentos que aumentam a energia do corpo, que são a banana, veia, nozes, abacate, espinafre, chá verde e também semente de chia. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se, dê um like e compartilhe esse vídeo na rede social. E não se esqueça, ative o sino para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo.